Volta pra vencer, volta comigo bebê, volta comigo bebê Glorei, calma, não me mando ir embora Tô preso na sua vida, era só libertar de improvisar Até que me aceitar de volta Ah, 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 ah Tinha que dar em mim, talvez sim você E dessa, deixa mesmo de ser importante Parecendo a gente não para Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer bagaço sofrer Aí sabe eu tive lindo E nessa passura eu me vesti Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer bagaço sofrer Aí sabe eu tive lindo E nessa passura eu me moro em destino Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que eu esperava, baby Quero ouvir Eu sou feliz Resistente da memória Você tá preparado pra chegar no choro Quando eu sou daquele domingo com outra Me ajuda Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trisão gostoso do meu peito E me segura na cama porque meu coração não tem jeito E me segura na cama porque meu coração não tem jeito Tira aquele trisão gostoso 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 Tira aquele trisão gostoso